A paz de Deus, pessoal, tudo bem? Comigo, tudo bem, porém na correria. Então, já me desculpo de vocês. Eu sei que tô gravando pouco áudio, né? E vocês sentem falta, mas tava bem corrido, principalmente mês de abril. Foi um mês que trabalhei muito, graças a Deus. Mas hoje eu quero passar uma mensagem pra vocês, que eu estou vendo muitas pessoas olhando pra diversos lados, né? Olhando a situação, olhando somente o lado ruim, sem olhar pras coisas que Deus tá fazendo. Então, eu te pergunto, pra que olhar, pra que direção está o seu olhar? Pra que caminho está o seu olhar? Essa é uma pergunta que você deve olhar pra dentro de si e responder. Pra que lado você está olhando? Porque, pelos comentários, eu vejo que a pessoa só olha o lado ruim, né? Só olha a situação ruim. Eu sempre digo que as pessoas que buscam pela restauração são pessoas que lutam contra aquilo que é impossível, né? É você lutar contra a maré, é você lutar contra o que a sociedade prega, é você lutar acreditando no milagre. E isso gera certo desconforto, porque, mesmo que você queira, a nossa mente fica o tempo todo martelando que é algo impossível. Não é verdade? Eu sei, gente, eu passei por isso. Então, quando a situação tá muito difícil, quando você se vê numa situação que você fala, meu Deus, agora não tem mais jeito. O Senhor vem e apazigua tudo. Não é assim? Então, nós temos que olhar pra direção certa. Nessa passagem de provérbios, desde o início do provérbios 4, os jovens, eles são encorajados por Salomão, né? Que este foi o pai da sabedoria, a olhar pela direção certa. Então, isso cabe a nós também, né? Nós temos que olhar a direção correta, mesmo que, diante dos nossos olhos, seja algo impossível. Porque, se fosse possível, nós já teríamos feito, não é verdade? Mas, quando é algo impossível, quem que pode fazer por nós? Só Deus. Não tem... As pessoas sempre dizem, nossa, agora é só Deus. Não, gente. Tudo é só Deus. Porém, nós sempre queremos consertar com as nossas mãos. Nós queremos fazer, nós queremos agir. Ah, eu não vou aceitar essa situação. Ah, eu não mereço isso. E começa a murmurar, e começa a reclamar, e as coisas vão piorando, né? A situação financeira decaindo, né? O lar desestruturado, a vida péssima, a pessoa começa a já ficar depressiva. E aí, você fala, não vou viver isso, não quero viver isso. Só que você acaba fazendo o quê? Não olhando para aquilo que o senhor vai fazer. Você acaba olhando somente para a situação, né? Aquela situação que está acontecendo agora, que é momentânea. Ontem mesmo, eu estava conversando com uma amiga que está passando pela situação do deserto, né? Passando por uma situação financeira complicada, porque fizeram uma transação na conta bancária dela ilegal, e ela está tendo que provar que não foi ela. Então, sabe aquela coisa? Tudo acontece quando você está no deserto? É verdade. E eu falei para ela, olha, eu estive numa situação que também foi muito difícil, né? Que aos meus olhos era impossível. Quando eu achava que eu estava melhorando de uma situação, aparecia outra. Era paulada em cima de paulada. Só que chegou um tempo que eu descansei, eu falei, senhor, eis-me aqui. Se tudo está acontecendo, o senhor está vendo. Então, se eu não posso fazer com as minhas próprias mãos, se eu não posso resolver, resolva por mim. Porque eu não tenho quem resolva por mim. Então, o senhor resolva por mim. E o que o senhor fez? Resolveu todas. Todas. Gente, agora o pessoal resolve de cortar a grama aqui na frente. Ô, senhor, mas vou prosseguir. Então, tem situações que fogem ao nosso controle, né? Nós não temos como resolver. E você falou, ô, senhor, mas parece que tudo tem que acontecer de uma vez. E parece que vem aquela enxurrada, aquela avalanche, né? Você está tentando pelo menos sair daquilo, respirar, chega outro e vem e vai. É difícil. Mas o senhor resolve. O senhor é aquele que está vendo tudo, né? O senhor é aquele que permite certas situações para nos fazer crescer. Porém, ele é justo, né? O senhor não faz de nós uma marionete. O inimigo, sim, faz. O senhor, não. Então, deixa para o senhor resolver. E o senhor resolverá todas as situações, tudo que está difícil, né? Lembre-se que o senhor é justiça. E o senhor é fogo consumidor. O que ele tiver que fazer para te beneficiar numa situação que você é correto, você pode ter certeza que o senhor fará. Tem gente que vive na prova, né? Você encontra, e aí, tudo bem? Nossa, estou tão provado, né? Nossa, não estou bem, não. Tudo está mal. Ele só consegue ver o lado ruim da situação. Tem uma vizinha minha que, quando eu encontro ela, eu já fico mal. Porque eu sei que ela vai falar só de prova. Ela vai falar que eles tiveram uma perda enorme, que isso, que já perdeu mais 600 mil. Gente, se você perdeu mais 600 mil, então você tinha muito para você perder. Tem gente que não tem nada, né? Então, se você teve muito, glória a Deus, né? Se for da vontade de Deus, você vai recuperar. Agora, o que não pode é você ficar focando só nisso, né? Tem pessoas que são tão abençoadas e só vê o lado financeiro. Já outras se importam com a família. O bem maior é a família. O que eu acho correto. Nós precisamos, sim, de uma vida estruturada financeiramente. para a gente poder dar um estudo bom para os nossos filhos, né? Dar uma qualidade melhor. Agora, se você não tem a sua família estruturada, do que adianta isso? Nada, né? A família é a base de tudo. Voltando aqui em Provérbios, né? Capítulo 25, 26, 27 do Provérbios 4, está escrito assim. Os teus olhos olhem para a frente. As tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Ou seja, não vamos olhar para a situação contrária. Vamos olhar para Deus. Então, não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Vamos olhar para Deus, né? Olhem para que o milagre aconteça. Olhem para que o Senhor derrame bênção sobre a tua vida. Para de olhar o que está acontecendo. Finge que você nem vê. Tem situações que eu fingia que eu nem via. Muitas pessoas falam, né? Nossa, mas é tão difícil porque eu vejo as famílias felizes, né? E eu me vejo numa situação sozinha. Eu falei, gente, quantas vezes eu tive que levar minha filha para o hospital de madrugada, né? Daí você chega e está aquele casal com um bebezinho amoroso, né? E você lá sozinha. Até parece que você foi mãe solteira, né? Não que mãe tenha estado civil. Mas é a forma como as pessoas dizem. Parece que você fez o filho sozinha. E daí você lá, seu filho passando mal, sua filha vomitando, né? E você vendo o filho do outro lá sendo atendida pelo pai, a mãe, o marido carinhoso. Daí eu olhava para mim. Nossa, sinceramente, com o perdão da palavra, eu me sentia o cocô do cachorro do bandido. Era algo que eu falava, misericórdia, eu tenho que passar por isso. Tá bom, Senhor. Tá bom, não vou reclamar. Estou passando. E hoje, eu vejo uma situação completamente diferente. Não que o meu marido, se eu pedisse, ele não iria. Iria sim, com certeza ele iria. Mas eu não pedia. Eu não pedia. Porque como eu tinha como ir, por que eu ia pedir? Porque às vezes a pessoa, quando ela está se achando demais, está opressa, o que ela pensa? Ah, está me ligando só porque quer ficar perto de mim ou quer um contato maior. As pessoas pensam isso, gente. Então, eu não ligava. Não estou dizendo que, se acontecer isso com o seu filho, você não possa ligar. Isso foi o meu posicionamento, de não procurar nem para isso. Então, tem situações que nós temos que passar. Ou, muitas vezes, a gente saía, eu saía com as minhas primas, em algum lugar, ia lanchar, em uma pizzaria, e vi um casal com o filho. Até falei já no áudio disso. A minha prima olhou e falou assim para mim. Para de ficar olhando, secando o casal. Daqui a pouco, a mulher cai dura, de tanto que você está olhando. Mas é porque eu achava tão bonito, né? Aquele casal com os filhos, né? Lanchando em você naquela situação triste. E eu começava a rir. Mas era verdade. E daí, o que eu comecei a olhar? A olhar na direção certa, gente. Um posicionamento correto é tudo. Já tem um áudio aqui no canal sobre posicionamento. Nós temos que ter um posicionamento correto. Não adianta a gente oscilar. As pessoas oscilam demais. Hoje quer, amanhã não quer. Quando é situação ruim, já não quer mais. E assim vamos prosseguindo. Hoje eu quero, amanhã não quero. Não é assim? Acontecem situações difíceis para você mudar. Então, mude você e deixe o resto para que Deus faça. O que a gente não pode fazer, o Senhor faz por nós. Aqui, em Provérbios, Salomão já nos orienta a fugirmos do mal. A fugirmos da falsidade. A olharmos para a direção correta. Então, para onde está o seu olhar? Qual a direção que tem tomado o seu olhar, o seu direcionamento? Qual que é? Qual a direção? Nós temos que estar direcionados e olhar para Deus. O que o outro faz, o que o outro deixa de fazer. Não aponte. Enquanto o seu dedo está apontado ali, tem quatro apontados para você. Não vamos apontar a falha do outro. Vamos orar para que o Senhor faça com que essa pessoa enxergue o mal que ela está causando a si e as outras pessoas. E o Senhor fará. Tem muitas coisas que acontecem na vida da gente que, no momento da tribulação, a gente não entende. Mas, lá na frente, tudo se encaixa. Hoje, eu vejo que tudo foi necessário. Muitas pessoas perguntam. Ah, esse é o testemunho. Gente, em todo áudio, eu falo um pouco do meu testemunho. Mas, o meu testemunho completo está escrito no blog. Tem o endereço no link que está no vídeo. Só clicar lá. Vai ter o meu testemunho. Entre pelo computador ou, se tiver no celular, coloque página da web. Que, na capa, está meu testemunho. Eu vejo muita gente aqui no canal perguntando do testemunho. Está lá. Eu escrevi. Está bem detalhado. E, nos áudios, eu vou falando algo que aconteceu, que eu lembro. Que eu lembro de alguma coisa. Eu vou falando. Vou colocando aqui para vocês. Então, gente. Vamos olhar para Deus. O Senhor, Ele está de braços abertos. Nos direcionando. Até quando eu tinha que tomar qualquer decisão, eu falava. Senhor, vai à frente. Me direcione. Eu não sei o que fazer. E o Senhor direcionava. No trabalho, em casa, com a família. Até mesmo com o meu marido. Tudo eu pedi um direcionamento. Até quando eu ia falar com o meu marido, eu falava. Senhor, que o Seu Espírito Santo coloque palavras na minha boca. Para que eu não fale demais. Eu tenho o hábito de falar demais. E eu aprendi que, às vezes, quando você fala demais, você escuta o que você não quer. Então, fale menos. Ouça mais. Os sábios, eles falam menos e observam mais. E a gente tem que seguir esse conselho. Porque, na vida da gente, acontecem coisas que nós queremos desistir. E tem tanta gente que passou por tantas coisas, estão aí fortes e firmes. Por quê? Porque tem a sabedoria do céu. Teve o direcionamento do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós precisamos em nossa vida. Leia salmos, leia provérbios, leia palavra. Se santifique, busque praticar o que diz a palavra de Deus. E assim, você vai ter a firmeza e o amparo. O amparo bíblico. Então, gente, a minha palavra para vocês hoje é assim. Pare de olhar o que está acontecendo. Tem gente que só foca no que é ruim. Parece que quer sofrer. Não consegue ver outra coisa. Tem pessoas que falam assim, mas como eu vou tirar o foco do meu marido se eu busco a restauração? Eu escutei essa frase hoje. Hoje, não, ontem. E eu sempre falo, em todos os áudios, eu falo para vocês. Uma coisa é vocês buscarem a restauração do casamento. Outra coisa é parar de viver em função disso. Gente, nós não temos só o marido. Se o marido não estivesse vivo, vocês não iam sobreviver? Se a esposa estivesse morta, como vocês fariam? Viveriam. Viveriam. Então, vivam. Esperem, vivendo. Tenham a família de vocês, tenham o filho de vocês. Esporte, lazer. Tenham a vida. O Senhor nos deu a vida, o bem mais precioso que temos. Então, utilizem da forma correta. Pare de ficar enclausurada, só sofrendo. Tem gente que está se penalizando por algo que aconteceu. Para de se penalizar. Você já pediu perdão, o Senhor já te perdoou. Agora, prossiga. Prossiga com fé e o Senhor fará. Não tenha medo de prosseguir. Tem pessoas com medo, achando que não vai acontecer. Vai acontecer sim, porque essa é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Fale para Deus. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Porque o Senhor sabe do que eu preciso. E o que o Senhor me der está bem feito e o Senhor fará. É isso que nós temos que ter a confiança em Deus. Não oscilem na fé. Confiem plenamente. E cada dia mais, vocês sairão fortalecidos, porque o Senhor é bom. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é maravilhoso. Nós temos que colocar uma direção certa. Olhar sempre avante. O que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, isso não interessa. Nós temos que olhar para o alto e ver o que o Senhor fará por nós. Tem muitas pessoas que falam, Ah, eu estou fazendo isso porque o meu marido faz isso também. Quer dizer que você está se igualando a ele. Eu não. Eu fazia diferente, porque eu sabia que a cada plantação eu teria uma colheita. Então, se eu fosse me igualar ao que o meu marido estava fazendo, a minha colheita, com certeza, seria uma colheita ruim. E eu tive uma colheita boa. Muitas pessoas perguntam, Mas, Sol, e seu marido? Ele não pagou pelo que ele fez? Ele paga todos os dias. Nós pagamos, só que de forma diferente. Talvez o sofrimento dele seja um sofrimento diferente do que o meu, mas ele paga. Eu vejo. Às vezes eu vejo. Algumas situações que ele tem que resolver, que é fruto do que ele fez. Mas o que eu falo? Eu busco sabedoria do céu. Ora o Senhor. Falo para o Senhor dar força. E o Senhor dá. Hoje eu tenho um casamento abençoado, a minha família é feliz. Estou em viagem essa semana com o meu esposo. Está muito bom, muito maravilhoso. E eu prezo muito a relação família. Vou pedir desculpa também. Não estou tendo tempo de responder e-mails. As pessoas querem um aconselhamento particular e eu não tenho tempo. Então, ouçam os áudios. Visitem o blog. Tem estudos lá. Tem testemunho. Quase todo dia eu posto um testemunho, porque o Senhor é tão bom que Ele está restaurando tantos casamentos que quase todo dia tem testemunho. Então, me perdoem. Eu respondo todos, mas demora um pouquinho, porque às vezes tem 100, 200 e-mails. E para você parar e responder tudo isso, tem que ter um tempo bom. Infelizmente, eu não estou tendo esse tempo. Mas eu peço perdão. E conforme eu for respondendo, vocês terão suas respostas. Mas, em tudo, busquem a sabedoria do céu. Leiam a palavra. A palavra tem tudo. Ela é viva, é eficaz. É como faca de dois gumes que corta e entra e responde todas as questões que vocês têm que decidir. Resolvam. Resolvam diante de Deus. Resolvam com a sabedoria do céu. Resolvam e deixem que Deus fale ao seu coração. O Espírito Santo de Deus falará aos vossos corações, porque o Senhor é bom. Amém? É isso que eu tenho a dizer para vocês. Então, vamos olhar só para as coisas boas. Lembrem-se de Poliana. Quem sabe a história de Poliana? Já falei aqui. Tudo que acontecia de mal na vida dela, ela olhava só para as coisas boas. Então, vamos ser um pouquinho Poliana. Vamos olhar para as coisas boas e parar de olhar para as coisas ruins. Tem gente que eu falo, nossa, deve ser masoquista, porque só olha, só vem falar o que o marido está fazendo, o que a mulher está fazendo. Meu Deus, tem tantas coisas boas acontecendo e a pessoa não consegue direcionar o olhar para as coisas do alto. Então, vamos viver as coisas do alto, porque é muito bom a gente estar na presença do Senhor e na confiança, que tudo se resolverá. Amém? Deus abençoe. Um abraço a todos vocês.